Fala galera do YouTube, hoje ó, hoje é isso diferente, hein, ó Pessoal, tá aqui os instrutores, professores que vão tá do Halloween, né, não é do Halloween, é do Halloween Tão fazendo mídias aqui, hoje é dia de Media Day, eu vou tá mostrando tudo, tudo, tudo pra vocês aqui, tá certo? Como é que a gente faz nossas mídias, a divulgação, tá certo? Com os professores que vão tá participando, então vem acompanhar aqui com a gente Tô me entrando aqui, galera, ó, tá tudo escuro aqui, porque o tema é Halloween, então tem que tá tudo escuro aqui Tia Lari ali, ó E aí Tia Lari, dia de Media Day Tem muitas surpresas aí, né, muito sangue frio Esse provavelmente é o último Media Day, não antes do final, que vai ser lá no Complexo Armazém Então, a galera que ainda não tinha vindo veio hoje, vamos gravar, vamos fazer foto, vamos chamar a galera pra participar desse super evento Que vai ser lá no Complexo Armazém Vai lotar, viu, vai lotar Então, aguardo você aí, vai ser depois, né? Vai sair depois, né? Vai sair depois Então se você viu aí nosso evento durante todo esse vídeo, não perde o próximo, porque os nossos eventos, cada um tá melhor que o outro, no caso Gente, a gente montou as decorações, ó, a gente faz decorações, fiz algumas decorações aqui, ó, pra gente poder fazer aí E a gente bate uma foto de cada estrutura individual, com o look que a gente disponibiliza aqui da loja Sangue, maquiagem, tudo pra ficar tudo padronizadozinho e ficar tudo legalzinho A Irivânia, a Irivânia, toda cheia de sangue Faz aqui várias, várias decorações E é isso, a gente montou o cenário tudo direitinho pra ficar tudo no padrão E é isso E chega aí Contigo na testa Com maquiagem totalmente real Ele E com um tiro na cabeça Eu tenho isso, galera! Só o DJ Anthony Reeves Simbora, galera! O DJ Anthony aí, ó O nosso DJ do evento Vai ser top O melhor DJ que a gente já contatou na vida Tudo pronto, simbora! Simbora, simbora! Chama! É isso, o Natan chegou atrasado Olha, chamei, irmão Ah, mano Tá explicado Tá certo, Natan, tá certo Tá certo, tá certo Tá certo, tá certo E aí, galera! E aí, galera! A gente manda algumas músicas pro pessoal Pro pessoal pegar em casa Chega aqui no Mediater E só gravam Aí, o Lucas aí Produzindo conteúdo de mídias Organiza tudo bonitinho Vou mostrar aqui pra vocês daqui a pouco E o DJ fica ali, ó Marcando presença Já pra animar a galera E aí, Pedro e Igor 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 Acertaram, porque elas não são boas Excelente 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 É Desafio, Lucas É desafio Grupo 1 desafiou o grupo 2 Avanção melhor Vai, vai Se divulga, se divulga Gente, quem estiver no canal Da indência Volta em mim, tá? Concurso que eu tô participando Vou deixar o link aqui na descrição Agora fazendo a ensinação Vai, vai Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto